Música Música A loucanda de Patelman, aquele abraço, meu caminho, meu mesmo braço, que a Bahia já me deu. Regra em compasso, quem sabe de mim sou eu, aquele abraço, pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô Rio de Janeiro, aquele abraço, todo mundo querendo, aquele abraço, mais uma vez. Música Chacrinha continua balançando a massa E o senhor não se caminou com a massa E continua balançando a massa Alô, 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 chacrinha Bele rei, alô, alô, terezinha Gente janeira, alô, alô, chacrinha Bele palhaço, alô, alô, terezinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele abraço Alô, banda de Guadalha Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Meu mesmo traço Que a Bahia já me deu Graças a Deus É meu compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro em Toronto Aquele abraço Aquele abraço Amém.